O GZEK que perderam há pouco tempo contra os Panthers por 16-3, uma derrota pesada. Vão agora enfrentar então uma outra equipa que está neste momento a 2-0. Vamos lá ver. E quem sai é Fordowin. Aqui está. Equipa dos Fordowin, uma surpresa ao estar 0-2 nesta fase. Da Fordowin, da Fordowin. Não? Olha aí. Não é verdade. Da Fordowin. Temos a ASP. Isto aqui basicamente é só para mostrar. Sim, já sabemos. Já sabemos. E temos aqui... Dizemos que a ASP vai... O GZEK. Isto é um jogo. Isto é um jogo muito chato para a equipa da ASP. Sim, um jogo muito complicado. Os Exotic têm estado a jogar bastante bem. E podem aqui fazer a diferença. Estão a tirar daqui estes papéis e... Como é que sabe?